E aí, galerinha, vamos agora pra mais uma batalhinha do Clash Royale em busca dos 5.100 troféus de novo, né? Eu que tava acostumado lá no 5.400, 5.600, comecei a testar um monte de deck aí, fiquei pra trás e agora tá difícil subir. Eu peguei um cara 10, pô. Aí é sacanagem, né? Esses caras com... com... com torre baixa, eles são muito bons, cara. Muito bons mesmo. Pode ver aí, ó. Ah, nível 3 as cartas dele, entendeu? Vamos ver o que dá aqui. Mas também qualquer coisa que faça na torre dele já danifica, né? Então vamos pra cima deles. Vamos pra cima, 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 pra cima. Por enquanto tá tudo tranquilo, tudo dominado, tá? Vamos ver aí o que minha torre estraga esse dragãozinho de comodo dele. E já vamos destruindo tudo. Vou jogar um maguinho nele. Um maguinho pra cima dele, já uma casinha aqui pra proteger, entendeu? Ele no desespero, a bola de fogo dele é 13, cara. Vai ver, mas só o nível do garoto. Ele quer atacar minha torre e não vai conseguir. Já tomou mais um pouquinho de dano. Tá tudo dentro. Tudo dentro do controle. Vai uma valquíria nele. Já tomou também. Tá, ele jogou no valquíria. Pode ver as cartas dele, são todas 13. Você vê o nível do cara, entendeu? O nível 10 muito bom. Porém, por enquanto, não tá dando nível pra mim ainda. Ainda tô ganhando, mas tem que tomar muito cuidado, porque estamos com diferença aí muito pequena em relação à torre. Agora, nessa ele entrou. Nessa ele tomou. Tomou bonito, entendeu? Jogou à toa aqui. Joguei minha casinha de volta. Tudo controlado. Ele tá com 6 mil aí. Vamos pra cima dele. Deixar a bruxa dele jogar pra cá, enquanto eu jogo pra lá. Tudo dentro do controlado ainda. Ele errou a bola de fogo. Bonito ainda. Agora ele vai fingir que desistiu. Não desistiu, não. Ele errou mesmo. Já era. Uma risadinha. 10, vou estar a respeito no 13, né? E vamos pra cima deles. Já era, pessoal. Um abraço. Se inscreva no canal aí. Um abraço.